Meus amados, graças e paz, em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, fazendo uma conexão com esse versículo, no Salmo 105, a gente começa a descobrir nas nossas vidas o agir e o mover de Deus, mesmo em circunstâncias desastrosas, circunstâncias que não estamos entendendo nada, situação de crise, momentos de perda, momentos que a gente não vê, parece que a gente perdeu o controle de todas as coisas, sabe? Eu quero que você entenda isso nessa manhã, que Deus tem um projeto para a sua vida. Você precisa entender isso, você precisa entender a circunstância que você está vivendo hoje, assim como José não entendia bem o que estava acontecendo quando ele foi para o Egito, Assim também como a mãe de Moisés não entendia o que acontecia quando ela colocava o seu filhinho para poder jogar naquele cesto e ir embora para as águas abaixo. José foi para lá, foi Deus que o mandou, através da rebeldia dos seus irmãos, da inveja, para tornar governador do Egito. Moisés foi lançado nas águas para poder entrar na família de Faraó e no futuro ele poder tirar o povo de Deus do Egito como instrumento nas mãos do Senhor. E o povo também quando saía do Egito, Deus foi ele que trabalhou no coração, para que endurecesse o coração de Faraó, para que o povo de Deus fosse perseguido, para que o povo de Deus continuasse perseguindo até no deserto e fosse exterminado. E o povo de Deus pudesse sair do Egito com as mãos cheias de bens. E deixando o Egito, além de saqueado, puderam, no meio da estrada, poder o Senhor afogar todo aquele exército de Faraó. Então, meu irmão, entenda isso na sua vida que você está vivendo hoje. Coloque toda a sua preocupação, todas as suas dificuldades diante de Deus, entendendo que Deus tem cuidado de você. Tudo isso que você passa vai ser como benefício para o seu crescimento, para você voltar para Deus, para você viver na presença de Deus, para você sempre estar com Ele. Deus abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor, e cresça diante do Senhor, e consiga enxergar os atos, os prodígios, os feitos do Senhor na sua vida. E entenda todas as coisas que operam para o bem daqueles que ama Deus. Mas sabemos, saiba disso na sua vida, tenha convicção no seu coração. Deus está contigo, Deus não desampara, desampara ninguém. Ele sempre cuida dos seus. PR.danilo Nunes Se gostar, dê o seu like, comente os nossos vídeos, a sua participação é importante demais. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe aquele like lá. e deixe aquele like lá. E se eu não for isso,anto eu não for?